O que é o Liceu Nuno Álvares? Os antigos alunos do Liceu Nuno Álvares, que viveram o 25 de Abril, reuniram-se em rumagem de saudade no dia da Revolução. Mais de 100 presenças foram recebidas na escola secundária e presenteados com mensagens atuais por 3 jovens alunos daquela escola. Só assim conseguiremos credibilizar novamente a política, essa nobre arte que apenas é nobre porque expressa a voz de um povo, expressa a voz de Portugal. Devolvamos a esperança ao povo. Assim, por mais que decorar o que se passou antes, durante ou depois do 25 de Abril, para ter boas notas da história, é preciso saber e refletir criticamente. Ter consciência do que foi esta data, para que também tenhamos consciência do que temos e do que somos hoje. Como tal, a minha ótica nunca é demais relembrar, refletir e celebrar este acontecimento e aquilo que se viu como processo de estabilização e fixação dos ideais democráticos, que há muito se haviam perdido, porém, de um regime autoritário de mais de 40 anos de existência. Seguiu-se a recordação dos velhos tempos, com uma aula à maneira, proferida pelo professor doutor João Ruivo. Tivemos aqui uma olfada de ar fresco, daquilo aqui malaciosamente, ou maliciosamente, que se chama a geração rasca e que me deixou à rasca aqui, não é? Ou seja, não é? Então, e qual é a diferença do sindicalismo e do corporativo? É a mesma coisa. O senhor Cabarrão ia com uma pastinha todos os dias, 29, ali à caixa geral de depósito, levantava o dinheiro do nascimento dos professores todos, trazia a pastinha cheia de dinheiro da caixa geral de depósito até à secretaria, na secretaria dividia o dinheiro para montinhos, metia dentro do e-bloque o número dos professores, os professores chegavam lá, agarravam-se no e-bloque, contavam-se onde estava certo, metiam o dinheiro no bolso e entregavam-se ao e-bloque para o mês de seguida, que estava no estado de novo e assim era. Lucrecia não é a linguagem, é a energia. Para terminar agora assim, eu quero-vos dizer que vocês, de facto, na altura tiveram uma aprendizagem que, para as circunstâncias, foi uma aprendizagem de convivência e frequentavam-se a crescimento de ensino que, para as circunstâncias, estava relativamente bem organizado. A festa continuou com o jantar de confraternização na República, abrilhantado por uma banda de jazz e blues de que fazem parte alunos de 1974 do Liceu Nuna Álvares. A festa continuou com o jantar de confraternização na República, que, para as circunstâncias, do Liceu Nuna Álvares. A festa continuou com o jantar de confraternização na República, do Liceu Nuna Álvares. A festa continuou com o jantar de confraternização na República, do Liceu Nuna Álvares. A festa continuou com o jantar de confraternização na República, do Liceu Nuna Álvares. A festa continuou com o jantar de confraternização na República, do Liceu Nuna Álvares. Leibola Álvares. Inscreva-se. Tchau. Tchau. Tchau.